Oi pessoal, sou Nuboro Ono. Vou abordar um assunto que há pouco tempo eu não sabia que nem existia. Eu sempre falo sobre defesa pessoal e defesa residencial, mas não sabia de defesa progressiva. Então, nos acompanha aí para vocês terem uma ideia do que é essa defesa progressiva e depois de uma boa análise, realmente tem validade. A Bruxa e o Samurai, Esoterismo e Cotelaria Noboru Ono, Espadas, Arcos e Balestras Abdo Ronin, Mestre Moacir Fabio Amato, Totsen Ryu Koshinjutsu Defesa pessoal Físicos Fit, Academia de Musculação e Jiu Jitsu Ujikan Yu Dojo Nvotoporanga Professor Leonardo, Kung Fu, Shaolin Ninjutsu, Arte Ninja e Samurai Mestre Ferraro Edson Secon, Cotelaria e Instrutor Hapkido Pro Fight Lá na Liberdade, no prédio da Somo Lorelaz em Portes, Atacado e Varejo Então vamos lá Defesa pessoal e defesa residencial Todos estão voltando para dentro de casa Ou dentro do seu Residência ou dentro do seu terreno Alguns moram em sítio Então o que acontece Às vezes tem alguns animais perigosos Que invadem, que saem da mata E invadem o seu sítio à procura de comida E alguns deles por se assustarem podem ir contra vocês Do mesmo jeito Que há situações Que há pessoas que invadem sua residência Então Aí que moram as diferenças Então, tipo assim Para mim, em defesa pessoal Era, tipo Entrou na sua casa Acaba com a situação Mas não é assim Por quê? Se invadirem a sua casa E você utilizar alguma coisa letal Você pode ser incriminado E por uso de excesso de força Então Eu parei para analisar E falei Pô, tem razão Pai Vou dar um exemplo muito comum aqui em São Paulo Vai que você está na sua casa E daqui a pouco você ouve um barulho No quintal Alguém que entra Para furtar uma bicicleta Alguém que entra Para procurar alguma coisa Para vender como droga Para adquirir drogas Ou Um comércio Alguém que vai lá Para tentar Roubar os fios De tomada Fiação Como a gente vê Você não pode usar uma coisa letal Se você usar uma coisa letal Contra esses indivíduos Você está sendo Um criminoso Direto ao ponto Agora Por isso existe A defesa progressiva De uso De Certas armas Que podem ser utilizadas E que não causam Impactos Danos maiores Vai dar mais um susto Pode causar uma dor Mas não a morte Então Em busca disso Eu fui buscar Algumas informações E do que está acessível E que é permitido Seria pistolas De Ergan Ergan Você tem De Cilindros Né Ou você também tem aquele Gas green Né Green gas Que é tipo Você injeta dentro Da câmera Mas o interessante Dessas Que tem Para uma defesa progressiva Que está mais acessível No mercado São as de esferas De 4,5 milímetros Mas em Aço Elas não Têm poder de penetração Como num teste Que eu Lancei aí Eu Fiz o comparativo Entre Esferas De 4,5 E esferas De 6 milímetros Entre A pistola De Ergan De CO2 Contra uma balestra 50 libras Da náutica Ambas Não tem poder de penetração Na pele Né Mas Causam dor Então Nesse assunto Abordado Só que a balestra Você tem que puxar um Atirar Puxar um Atirar Às vezes No nervoso Não dá tempo O que eu dou A sugestão Usar A pistola De CO2 Utilizar Umas É Aqui cabe Umas 20 esferas Para não danificar A mola Deixar ela Menos tensa Você deixa com 5 esferas Por exemplo Que não vai ser Nenhuma Absurdo Não vai danificar Se você deixar Carregada ela Completa Você vai perder A potência da mola Mas se deixar Umas 5 esferas Umas 6 esferas Não tem problema E aí Vamos trabalhar Com o gringas Com o gringas CO2 E aí Eu vou Mostrar Como é que é colocado E Também É no caso Não é aconselhável Deixar muito tempo Né Mas no caso Aqui Eu vou deixar Já mais ou menos Para facilitar Tá Algumas dicas Então Tipo assim Vai Esse daqui Que tem um poder De 60 tiros Quando vocês Derem Vai Uns 40 50 Tiros De brincadeira Deixa Não deixa Zerar Deixa um pouquinho Para uma hora De emergência Foi o que eu fiz Aqui Eu Brinquei Deixei Um pouquinho Só Para não Estragar As vedações E aí Depois Numa emergência Eu tenho a disposição Pelo menos Para seis tiros Aí Para Afastar Um animal Né Para Assustar Um Invasor Né É claro Que Por isso Chama Defesa Progressiva Você Primeiro Assusta Percebendo É Que ele ainda Permanece Ou Que ele tem Uma segunda Intenção Não Só De furto Mas Também De É É Querer Fazer o mal Para você Ou sua Família Aí Sim Você vai Utilizar Alguma Outra Arma Né Em sua Defesa Aí Pode Porque Você já Provou Que você Tentou Afugentar E não Conseguiu E aí Sim Você teve Que utilizar Algo Mais É Forte E aí Foi por conta E risco Do invasor No caso Um arco e flecha Uma balestra Ou até Uma Espingarda De Gas Ram Que Eu Não Acreditava Mas É Absurdo Os tipos De chumbinho Que existem E o Poder Dessa Espingarda De Gas Ram É Algo Incrível Também Fiz Teste Vocês Vão Ficar Impressionados Ok É Vou mudar O foco Aqui Para vocês Poderem Acompanhar A instalação Esse daqui Já está vazio Eu vou Remover E vocês Vão ver Eu colocando Esse daqui A chave Allen Isso daqui É silicone Tá Líquido É Para ajudar A Instalação Aqui Nesse Pente Ele tem A trava Daqui Do chumbinho E ele tem Uma outra Trava Ao contrário Aqui Para tirar Essa peça Aqui Tá Então Tirei E aí Fica aqui É Pode Ficar sem Essa peça Para agilizar Ó Pode Só não Fica bonito Mas Para quem Vai utilizar Para Defesa Pode Deixar Aqui Já No jeito Então Vamos lá Aqui Vamos Remover Opa Aqui Apertar Aqui É Remover Pronto Removido Olha o furinho Que é Quando é usado Então Temos Esse Que está Novo Você põe Uma Gotinha Para que Existe Existe Uma borracha De vedação Então É Para evitar O ressecamento Dessa Borrachinha E ter Um tempo De vida Maior Você põe Daqui Você também Põe Né Ó Eu já deixei Aqui Está colocado Vamos Dizer Assim Também Posso Deixar Assim E quando Houver Necessidade Você vem Aqui Ó Você encaixa E Pronto Está preparado Então Tipo assim Você já Deixa Meio Que ajeitado Sem uso Também Há Essa possibilidade Puxa Isso daqui E coloca Aqui Também Pronto Travadinho Bom Coloquei Nessa Latinha De mentos Ai Foi Muito Bom Como o gás Está novo Dá para Brincar Bastante Então Uma Coisa Que eu Achei Muito Chato É Que Não Tem Uma Travinha Para Segurar Isso daqui Então É Muito Ruim Eita Está caindo Tudo Cai Tudo Essa mão Gorda Perdi a conta De quantos foram Para o chão Já Pronto E antes Que minha Esposa Briga Deixa eu Pegar Essas Bolinhas Pronto Já Peguei Terminei De pôr Mais Algumas Aqui Tá É Essa Daqui É Uma Pistola De CO2 Ela Tem Trava De Segurança Ambidestra Só Só Que Para Travar É Só Do Lado Esquerdo Para Quem É Destro Por Que Para Destravar Você Destrava No Canhoto Mas Você Não Consegue Travar Aí Você Tem Que Puxar Com Indicador Tá É Que Mais Ela Quando Ela Está Com Tá Ela Aqui Ela Sai O Cão O Slide Todinho Tá Muito Legal Facilita Uma Manutenção Só Não Estou Ainda Muito Acostumado Com Isso Pronto Né Ela Quando Está Descarregada Ela Fica Com Slide Travado Né Desse Jeito Né Então Tipo Assim Uma Coisa Que Eu Sempre Digo Digamos Que Acabou O Gás E Ainda Ficou Algum Você Consegue Remover Né Usa Uma Varetinha E Remove O Chumbinho Daqui Para Não Ter Um Risco De Você É Digamos Que Você Tem Um Na Cama E Você Vai Coloca Mais Chumbinho E Entra Um Segundo Danificando Então Eu Sempre Recomendo Esvazie Sempre O Da Câmara Tá Travado E E E Agora Coloca Tá Não Vai Acabar Nada Porque Tá Travado Então Pessoal Não sou Nenhum Especialista Mas Estou Estou Estudando Sobre O Assunto E Como Muita Gente Assiste O Meu Canal Preocupado Em Defesa Então Essa É Uma Situação Que Achei Muito Interessante Como Defesa Progressiva Você Vai Assustar O Elemento Né O Animal Sem Sem É Ter Uma Coisa Agressiva Demais Né Então É Uma Coisa Muito Interessante Não Pense Que Isso Daqui Vai É Não Enfrente Daqui Se Você Por Exemplo Entrou Alguns Elementos Na Não Utilize Isso Aí Sim Usa Algo Mais Eficaz Se For A Situação Né Você Vai Ter Que Analisar E Ver Qual A Melhor Situação Bom Então Mas No Caso De Invasão Sem Você Determinar Se Está Só Para Furto Ou Para Assalto Aí No Caso Se For Para Furto Você Consegue Afugentar Né Se A Pessoa Insiste Aí Já É Uma Situação Mais Agressiva Vamos Dizer Assim Né E Se For Assalto Aí Você Não Use Isso Utilize Uma Coisa Mais Adequada Tá Bom Então Essa É Minha Informação Sobre Defesa Progressiva E Eu Indico Para Vocês O Rota 66 Um Canal Do Meu Amigo Lucas Que Eu Conheci Há Pouco Tempo Mas Ele Me Esclareceu Muita Coisa Então Acompanhe Ele Se Inscreva Nele Rota 66 E É O Lucas Vocês Vão Gostar Do Conteúdo Desse Canal Sem Dizer Que Ele É Uma Pessoa Muito Simpática É Como Muitos Vem Se Inscrevem Comigo E Sempre Tiram Dúvidas Comigo Eu Tento Sempre Atender A Todas As Dúvidas De Todo Mundo Ele Também Ele Tira Dúvidas De Todo Mundo Então É Muito Legal Essa Liberdade Que Você Tem Porque As Vezes Entra No Canal E A Pessoa Não Te Dá Um Retorno Você Tem Uma Dúvida Quer Tirar Uma Dúvida E Não Consegue Ter Esse Retorno E Com Ele Ele Dá Esse Retorno Então Eu Recomendo Rota 66 Tá Joia Pessoal E Fica A Dica Da Defesa Progressiva Se Tiverem Mais Algumas Dúvidas Perguntem E O Próximo Aqui Eu Vou Estar Comparando Sobre Precisão Porque Eu Fiz Sobre Penetração Meu Primeiro Vídeo Que Até Então Sabia Nem Sobre Defesa Progressiva E Aí Agora Eu Vou Estar Fazendo Uns Testes De Precisão Com A Balestra Mampung Da E A Precisão Dessa Daqui Tá Então Por Que Porque A Gente Como Defesa Progressiva A Gente Não Precisa Ter Uma Boa Precisão Mas Tem Que Ter Uma Precisão Razoável Pra Poder Afugentar Né Tá Joia Então Essa Minha Ideia E Dicas Tá Bom Valeu Rota 66 Carabinas De Ar Com Lucas Vários Assuntos Abordados Referente A Armas De PCP Logo Mais Ele Vai Estar Falando Sobre Armas De CO2 Ou Até De Gassan Tá Joia